Senti um poder enorme, um deles me parece de um dos meus futuros deuses da destruição, mas o outro é muito mais forte, que esquisito! Ei, vocês querem mais vídeo de Dragon Block God? Deixa o gostei, demorou? Eu desafio vocês a baterem 12 mil gosteis nesse vídeo aqui, fechado? Caramba, parece que depois daquela explosão eu consegui vencer a batalha contra aquele... Carcose é um imbecil, eu sabia que eu ia ser mais forte, ainda mais com meus novos poderes, agora eu estou muito mais forte que aquele Panaka, e agora eu consigo controlar a minha forma nova, que é o sombrio, olha isso! Agora sim, com esse super seredinho de cabelo preto, ninguém mais vai poder me derrotar, nenhum deus da destruição vai poder me derrotar, e afinal, depois dessa batalha inteira e disso aqui tudo, cadê o velhote, hein? Porque olha o tamanho da explosão que eu fiz, velho, e mesmo assim o velhote nem apareceu por aqui, foi esquisito, ele sumiu do nada, desde quando foi meu treinamento ele sumiu, e agora depois da batalha com a Arcosia ele não voltou ainda? O que será que ele foi fazer, hein? Ai, ai, só sei só de uma coisa, pelo menos agora eu estou conseguindo me recuperar daquela batalha contra a Arcosia, nossa senhora! Eu já usei quase, mano, eu já usei quase 50% do meu Ki só pra sair dali de dentro pulando, foi uma batalha bem cansativa, mas pelo menos a gente conseguiu matar aquele Arcosia imbecil, ou não sei, mas só sei só se a gente tiver conseguido atacar, eu já tenho certeza que a gente conseguiu matar ele, né? Depois de uma explosão desse tamanho aqui não tem como ele sair vivo disso aqui, então quer dizer que a gente tem um inimigo a menos para enfrentar dos deuses da destruição, haha, isso é perfeito! É mais chance de eu ser o deuses da destruição, ai, mas caramba, nossa senhora, eu estou cansado mesmo, velho, nossa, eu não acredito, nunca tive tão morto antes na minha vida, parece que eu estou muito, parece que, nossa, depois dessa batalha caiu um tijolo em mim, nas minhas pernas, eu não consigo nem andar direito, oxe, velhote, o que que aconteceu aqui? Onde você apareceu, velhote? Ué, você não estava aqui até agora, onde você foi parar? Então, deixa eu te explicar, velhote, é o seguinte, é o seguinte, velhote, é o seguinte, não, não, calma, é o seguinte, velhote, deixa eu te explicar o que aconteceu, você está louco, cara, você está falando o que? Ó, é o seguinte, velhote, eu estava batalhando aqui contra o Arcosia, mano, graças ao Super Zed insombrio que você me ajudou a prender, eu consegui acabar com aquele Arcosia, olha isso, agora eu consigo dominar essa técnica, eu só gasto muito quinto, eu não consigo ficar usando ela por muito tempo, mas eu arrebentei o Arcosia, olha o tamanho dessa explosão que eu fiz, olha isso aqui, eu consegui arrebentar ele Eu não acredito que você fez isso Eu fiz merda? Como assim? Tanto poder assim, ai meu, ai, tanto poder sendo amostrado desse jeito Como assim? Não estou entendendo, por que você está falando do poder? Aqui não é um lugar, tipo, longe de tudo, longe da cidade, longe de tudo, tem algum problema de poder aqui na terra? Ninguém, nenhum humano viu, sabe? Calado, calado O que? Você fez a pior coisa que é possível, você fez a pior cagada Tá, que cagada que eu fiz? Como assim? E peraí, tem, por que você está com medo? Tem alguém atrás de você, alguma coisa assim, tipo, quem? Quem está atrás de você? Você está sendo procurado, sei lá, alguma coisa assim, é isso? Eu deixei você treinar comigo, é isso que você faz? O que? Eu só fiz uma batalha, velhote, não tem nada demais nisso Eu deixei bem claro que era sem bagunça, não falei? Tá, mas foi só uma batalha, ele que veio me procurar, eu ia fazer o que? Apanhar dele? Eu acho melhor eu sair daqui A gente sair daqui? Peraí, eu também? Uhum Por que? Você está meio louco, por que você está com medo? Não tem nada aqui, velhote, não tem nada Ah, Anja Oi Ah lá, ótimo, beleza, começou Nunca terei sossego Você não tem medo do que está fazendo, né? Seu tempo aqui é pequeno Pequeno? É O que é isso? Um super sardim vermelho Velhote, um super sardim vermelho Anja, o que está acontecendo? Eu nunca vou com você Nunca Você ficando aqui não vai adiantar de nada Você sabe que vai chegar a sua hora daqui a pouco Minha hora? É, exatamente Eu nunca vou me unir a você Você deveria Não Nunca Isso não dá Não é da minha importância fazer isso Já fiz todo o meu papel aqui Estou até treinando esse cara aqui, ó Peraí, eu tenho alguma coisa a ver com isso aqui? Peraí, Anja Calma aí É o velhote Ele é meu amigo Não tem nada demais Ele estava só me ajudando a treinar Ele é um sardim igual eu Não me importa se ele é seu amigo ou não Ele tem que vir comigo Como assim? Você tem que ir com ela Eu não vou com ela Eu nunca vou me unir a essa causa Bom, parece que seus poderes continuam fortes, né Sayajin? Eu sempre soube que sua raça era incrível Mas não sabia que podia chegar tão longe cada vez mais Ai, ai Faz muito tempo que a gente luta desde aquela sua fuga E agora eu também estou... O que? Fuga? Lutaram? Vocês dois lutaram? Fuga? Como assim que está acontecendo? E agora eu estou mais forte Eu acho que não seria bom a gente batalhar Mas no seu caso eu acho que é até divertido, né? Divertido? Exato Tá, peraí O que eu estou vendo? O que é isso? A Anja aumentou o que dela? O que eu estou vendo aqui? Oh, por que vocês estão me ignorando? Estou falando só vocês dois Tem certeza que você quer isso? Vem! O que é isso? Pode se vir Não Não Não, o que? Vai vir de novo igual a última vez? Eu não vou me curvar dessa vez Eu não vou me curvar Diante daquele Que já me ameaçou Se fosse você eu teria vindo comigo Nossa, a batalha dos dois é muito esquisita Olha isso Parece que eles não estão se atacando Mas na verdade estão atacando Que coisa mais esquisita Que eu já vi toda minha Por que? Olha isso A Anja já está batalhando A Anja já está batalhando com o... Jesus Meu Deus Vem aqui Está correndo? Meu Deus Será que eu deveria atingir algum planeta? O planeta está morto O que está acontecendo? Toma essa Tem certeza que você quer continuar? Meu Deus Ele simplesmente tomou o ataque da Anja e não fez nada O que está acontecendo? Eu nunca vou voltar Oxe, que... Batalha mais... Enfim... Dane-se Sai! Para vocês dois Por que vocês estão batalhando? Por que vocês estão batalhando ainda? Vocês estão fazendo de batalhar? Desce aqui! Para com isso agora Melhor a gente não sair desse lugar Sede A gente já viu coisa demais Você quer ter uma luta então? É, quero Você começou? Então agora a gente termina Se é uma luta que você quer É uma luta que você terá Como assim? Vamos começar essa guerra então Ah é? Tem certeza? É, sim Vamos para outro lugar Hum? Outro lugar? Acho melhor não Você vai querer continuar lutando na frente deles Não entendeu ainda? Calma Que isso? Que isso? Ele ficou mais forte Os dois estão levando o Ki? Eles vão acabar destruindo tudo aqui Meu Deus Ele está todo vermelho O que aconteceu? Ok Primeiro deusinho da destruição Vamos acabar com isso logo Primeiro deus da destruição Ok, Anja Chegou a hora da nossa batalha E continua no meu canal, pessoal E aí E aí E aí E aí